A CIDADE NO BRASIL E em troca de um game over mais frequente, o sucesso nos videojogos tornou-se mais e mais recompensador. Mas nem sempre os desafios são intencionais ou justos. Às vezes há dificuldades que pura e simplesmente não deveriam existir. Reunimos aqui, portanto, aqueles que consideramos os 5 casos de dificuldade falsa, aqueles que te fazem desejar teres acordado mais cedo para saires de casa e ir brincar às lombas na autostrada. Estes são os 5 momentos mais frustrantes dos videojogos. Número 5. Mortal Kombat. Com gráficos inovadores para a altura e uma violência lendária, este jogo rapidamente subiu ao panteão dos videojogos. E no meio de sangue, fogo, gelo e destruição, há uma coisa que nos agarrou mais do que as outras. As fatalities. Quando ainda não havia internet, para ter acesso a elas, era preciso adquirir revistas de truques e dicas. E mesmo sabendo a combinação, a verdade é que não eram fáceis de fazer. A combinação de teclas, a distância necessária e o tempo limite faziam da alegria sádica da fatality uma frustrante obrigação de fazer mais dois combates para tentar de novo. Fala de p***! Apesar de tudo, não é tão mau como ter que ver as adaptações de cinema. Número 4. Civilization. Se o jogo for fácil, a recompensa é menor. No entanto, embora queiramos dificuldade, exigimos que ao menos o desafio seja justo. Algo que nem sempre é possível devido à inexistência de verdadeira inteligência artificial. Esta limitação leva a que a maioria dos jogos, como maneira de aumentar a dificuldade, simplesmente augmentem a inteligência artificial com vantagens que para o jogador são inexistentes. E a verdade é que se há jogo na história que é culpado de conduta antidesportiva, é a série Civilization. O computador, pura e simplesmente, faz batota. Por exemplo, tem bónus de produção que para o jogador não existem, tem a habilidade de ver todos os recursos disponíveis desde o início do jogo, é omnisciente e podíamos ficar aqui a noite toda. Número 3. A guerra. A guerra nunca muda. Fallout. Sem dúvida, o melhor RPG retrofuturista pós-apocalíptico de sempre. A liberdade quase total, o sistema de criação de personagens e o enredo são os argumentos que fazem deste jogo um exemplo perfeito da arte nos videojogos. Mas as batalhas por turnos, embora aumentem o lado estratégico do jogo, têm um pequeno problema. É preciso esperar que todos os NPCs tenham completado o seu turno para podermos nós completar o nosso. Especialmente no início do jogo, quando temos pouca pontaria e action points. Ora, olhem só. Como veem, é ao mesmo tempo um exemplo de arte nos videojogos e uma lembrança de que o Fallout 3 foi de facto uma evolução e não um passo atrás. Número 2. Legend of Zelda. A Link to the Past. Neste clássico da Super Nintendo, Link tem que viajar entre dimensões e ecossistemas para salvar a Princesa Zelda. Apesar de ser um dos jogos mais saudosos de sempre, tem as suas falhas. Uma das quais é esta. Maldorm. Sim, Maldorm. Este artrópido gigante pode não ser o que te mata mais vezes. Mas faz isto. Manda-te para o andar de baixo. De onde é preciso voltar aos aposentos do Maldorm. Evitar os movimentos aparentemente aleatórios do Maldorm. E se o Maldorm te manda a baixo outra vez... recomeças a luta de novo com o Maldorm. Pois admiram-se que os videojogos nos tornem mais violentos. Mas apesar de todas estas frustrações, há uma que merece mais do que as outras o lugar no Olimpo dos momentos frustrantes dos videojogos. Um momento que é considerado mais frustrante do que todos os outros. Número 8. Minesweeper. Sim. Aquele jogo de minas que vem com o Windows. Um jogo de lógica. Temos um relógio que nunca para, 99 minas para detetar, e aquele que é aparentemente o primo do Pac-Man a ver-nos jogar. E estamos a jogar a tentar bater o nosso melhor tempo, quando de repente... Há uma situação de 50-50. Um jogo de lógica decidido à sorte. Não há maneira de contornar isso. Ou está numa, ou está na outra. A única parte lógica da nossa escolha é sabermos que temos 50% de probabilidade de sucesso. Não perca no próximo programa a Batalha Até à Morte, na nossa rubrica Old vs. New. Elder Scrolls V Skyrim vs. Solitário do Windows. O deUS diámbro do Windows – 20% de probabilidade de sucesso. Sobre-se em que vale antes de 07.